E aí pessoal, aqui é o FalaWalk666 e estamos aqui de volta para mais um vídeo, dessa vez aqui em YouTuber Spyker Hero. E bom, estamos aqui com mais uma atualização, dessa vez aqui com mapas novos. Tem os mapas aí que estou querendo colocar um sistema de seleção de mapas também no jogo. Eu já falei com alguns amigos ali do fórum para ver como que faz. E bom, em breve terá seleção de mapa para vocês escolherem os mapas. Os mapas terão o nome referente a vídeo, será como se fosse um easter egg. Ainda foram adicionados golpes aéreos, rápidos e lentos, chutes e socos. Ainda não foi adicionado ainda os especiais, mas vai ter também um chute secundário também. O jogo basicamente funciona com 6 botões, 4 deles já estão mapeados. São soco fraco, soco forte, chute fraco e chute forte. Sendo que o chute forte ainda não está pronto, ou seja, ele só tem diferenças ainda na velocidade e dano que ele causa ao acertar o personagem. Algumas coisas já foram arrumadas, mas ainda tem muitas animações que ainda estão faltando, como as de receber hit. E as animações de sangue, que eu vou colocar ainda, que o personagem assim que ele tomar um hit pode voar uma quantidade de sangue referente ao dano que ele está recebendo. E isso eu vou fazer mais pra frente. Eu também vou implementar um sistema de fatality e eu vou também implementar uma espécie de barra de raiva. Que você poderá carregar segurando um botão ou um counter, caso vocês queiram. Pode variar de personagem para personagem ou ser todo mundo ou uma barra de range ou uma barra de counter. E o meu personagem terá um botão de defesa e também terá um botão de counter. E ele formará uma espécie de contra-ataque quando ele for atacado. Quando ele estiver realizando essa posição, ele poderá dar um ataque que abre defesa ou realmente dar um golpe mais forte. Usando o poder do personagem que ele está atacando contra ele. Em vez de simplesmente ter um golpe mais liso, como simplesmente dar um soquinho ou simplesmente defender o golpe. Ele vai usar parte desse dano recebido para dar um golpe um pouco mais poderoso. Ou até mesmo um especial de ativação por um golpe. Como acontece no Get Umping quando você usa o especial com a Twin. E se você for atacado enquanto estiver usando o especial da Twin, que é aquele efeito que você fica mais azulado. Você dá um golpe muito forte no oponente. Eu estou pensando ainda em usar especiais de referência à gameplay dos youtubers ou relacionado a memes que eles costumam usar. Como no caso do Leon ou coisas do tipo. Ele pode, sei lá, usar um especial que aparece um Porygon ou coisas do tipo. Tipo coisas que seriam mais para fazer graça mesmo. Mas eu estou pensando mesmo no Leon. Como um dos personagens Summons do jogo. Ele poderia Summonar uma espécie de lobo. Seria o Alfredo. E com os golpes ele pudesse fazer algumas variações desse Alfredo. Como passar por um portal e transformar ele em um cachorro gigante. Ou um lobo das trevas ou coisa do tipo. Para deixar mais interessante. Tivemos aí a confirmação do segundo youtuber que irá participar do jogo. Além do Pizzaria. Eu sou o primeiro, Pizzaria é o segundo. Então essa confirmação aí é o terceiro youtuber que entrará no jogo. Que é a segunda confirmação. Que é o Cueio. Enquanto estiver naquele estágio ali. Mostrando que você não consegue atacar. Ou seja. Está equilibrado aí. Uma espécie de vantagem. E bom. É. O Cueio do Matei Formiga. Foi confirmado aí. Pelo Pizzaria. Que ele mesmo entrou em contato com o Pizzaria. Aprovando a ideia. E querendo participar. Ou seja. Se o Cueio participar do youtuber Spider Hero. A entrada dele no jogo. Já está confirmada. E bom. Eu ainda estou vendo como que eu vou realizar. É. Os golpes deles. Esses daqui são os youtubers que eu estou cogitando colocar no jogo. É. Alguns deles. A Jéssica que escolheu. Como vocês podem ver aqui. E outros. É. Até interessante colocar no jogo. O Pizzaria aqui está com o Mega Man X. Porque. Eu ainda não coloquei. O personagem do Pizzaria aqui. Para testar. Porque. Ele ainda não está pronto. Eu estou esperando. Não esperando. Eu estou terminando o meu. Para depois começar o Pizzaria. E eu vou fazer isso com os personagens que forem aceitando. A maioria dos youtubers que aparecem aqui. Ainda não estão confirmados. O único que está confirmado que aparece aqui. É o Pizzaria. E eu né. Porque. É o meu jogo. Eu sou obrigado a aparecer nele. E como se fosse Stan Lee. Saca. E bom. É. Temos variações de cores agora. Como antes já foi mostrado. E bom. É. Foi arrumado o dash para frente. E foi adicionado também uma rasteira. É. É. Alguns bugs ainda estão incomodando. Mas. É. Coisa mesmo de paleta de cores. Mas. É. No geral. É. O jogo. Já está quase com a beta pronta. Para. Para ser mostrado. Para ser jogável. Só falta. Terminar. É. Os combos. E adicionar as animações. Dele recebendo dano. E. Depois a primeira beta. Já vai estar pronta. Com o primeiro personagem pronto. A segunda beta. Pretende que. O Pizzaria. Já esteja pronto. E na terceira. O sistema de estágio. E. Talvez. O coelho. Já começado. Ou pronto. Também. E. Bom. Basicamente. Já dá para realizar. Até. Umas combinações. Aqui. Bem legais. De golpes. E. Já temos. Quase todos. Os botões. Maquiados. E. É. As sprites. Já estão. Bem. Arrumadas. Cenários. Eu vou. Melhorar. Ainda. Os cenários. Porque. Ainda. Tem. Doidos. Nesse cenário. Aqui. Mas. Não se preocupem. Galera. Em breve. O jogo. Vai estar. disponível. Para. Teste. E. No ano. Que. Vem. Se. Tudo. Der. Certo. O jogo. Já. Vai estar. Disponível. Aí. Na Steam. E. Vocês. Vão. Poder. Compre. 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 Mais. É isso. Pessoal. Quem gostou. Da like. Dá favorita. CARL. Savouro e fui. Temos a. Confirmação aí da. Pizzeria. E do coelho. Eu. Estou. Muito feliz. Isso. Significa que. O meu. Trabalho. Tá dando. o resultado e se tudo der certo aí vai ter mais youtubers aí confirmando e o jogo vai sair pra vocês muito épico eu também fui cogitando aí pra frente mas quando esse jogo estiver pronto já ter lançado e tudo tal mais pra frente ter uma DLC ou um novo jogo basicamente no mesmo esquema só que em vez de só youtubers masculinos vai ter um jogo totalmente focado nas youtubers femininas, pra alegria de vocês, mas isso é mais pra frente então é isso aqui falou, aqui avasou e fui